Um seguidor meu já tinha 7 meses que não jogava FIFA e ele decidiu voltar e eu vou transformar o time dele pra dar um ânimo Tá transformando esse cara e eu vou tá adquirindo um super pacote que tá tendo no jogo Aqui ó, olha o super pacote que tem aqui no FIFA Mobile, cara, incrível É 10 milhões de coins, 5 mil FIFA Points, ainda vem um jogador 108 mais e eu vou tá adquirindo isso E agora é hora da verdade, vamos ver o que a gente vai tá ganhando, hein Agora ó, compra concluída, tá todo mundo preparado? Não esquece de curtir esse vídeo aqui porque você curte esse vídeo e vai tá ajudando o Rick a tá ajudando mais pessoas a transformar umas contas aí, hein mano Então se liga, vamos ver o que que vai vir Pacote de boas-vindas da Tots Já vem 5 mil FIFA Points, 10 milhões de coins pra eu tá upando esse time Qual que é o jogo? Brasileiro Ponta direita, Rodrigo, Rodrigo 112 Ah, veio o 108, mano Achei que ia ser o 112, mano Me trolou, mano Caramba, me trolou, mano Não tinha um Rodrigo 112 aqui, ó Tem um Rodrigo 112 aqui, tropa Caraca, véi Que isso, já pensou, mano? Já pensou? Mas tá bom, veio 10 milhões de coins aí Veio o outro Rodrigo Agora eu não sei qual o Rodrigo usar, né? E o jeito mais fácil de ficar gemadão Igual essa conta que o Rick vai deixar agora é aqui no Rei dos Coins É só você tá adquirindo o seu gift card O link vai tá na descrição Chega bem rapidinho, na hora Confiável e você vai ficar gemadão Ó, e o time dele tá aí 116 de gel O time dele tá valendo bem pouquinho Tá valendo apenas 30 milhões Acho que o cara não tem nenhum Pelé lá que vale 300 milhões Não tem Vamos ver aqui o passe pra mostrar pra vocês que ele não tá jogando Ó, não andou nenhuma casa aqui ainda no passe O cara tá há muito tempo parado Mas ele decidiu voltar e pediu a minha ajuda E é isso Então vamos transformar o timão dele aí Vamos mostrar o que vamos fazer, né? Ó, e a primeira coisa que eu já fiz no time desse cara Já fui pegar esse Rodrigo aqui Porque eu não mostrei o time deles, né? Vamos ver o time do cara? O cara não tem ponta, velho Eu vou mostrar pra vocês E esse Rodrigo aqui já vai salvar muito nesse time Quem tem o Rodrigo sabe que ele é bom Ó, olha o time do cara aí, ó O que a gente tem pra trocar nesse time aqui? Vamos dar uma analisada A gente pode tá trocando Primeiro a gente já vai colocar o Rodrigo, né? Já vamos colocar o Rodrigo pra tá jogando Aí tem que mudar a ponta esquerda também Dá pra mudar o goleirão que tá meio acabado ali Vai precisar de treino, hein? Vai precisar de treino também pra treinar os caras Acho que pode mudar esse Colibali também Eu acho que esse Colibali é 105 Quer ver? Colibali 105 Ó, já dá pra pegar um zagueirão 108 aí, hein, Colibali Bom, aí que tal? Eu já tenho esse Rodrigo aqui Que foi o Rodrigo que eu peguei lá no evento Ele é 107 E viu esse daqui? Vamos ver Vou tentar vender Tem muita gente vendendo ele, né, mano? Mas eu vou tentar vender ele É o jeito, né, mano? Esse aqui dá pra vender Já que eu tenho outro ali que é de graça Vamos usar o que é de graça, né? Ó, então, rapaziada Eu já coloquei o Rodrigo ali Deu uma upadinha no treino dele O Rodrigo tá ali Vou usar ele O outro eu vou tentar vender Vamos ver se a gente consegue É 20 milhões de coins É muita coisa, né? Já que eu tenho esse de graça Vou estar usando o de graça Agora o que a gente precisa Nesse exato momento Pra esse time aqui É um goleiro E um ponto esquerdo O goleiro e um ponto esquerda O negócio é que eu tenho Mais 5 mil FIFA Points, né, velho? O que que eu posso comprar aqui Com 5 mil FIFA Points? Mas eu quero comprar Um jogador garantido Deixa eu ver aqui Da Tots Tem aqui, ó 5 mil Se eu não me engano Vem um jogador garantido Aqui, ó 108 Será que eu consigo? Será que compensa Gastar os 5 mil FIFA Points? Aqui vem jogador o quê? 105 só garantido Eu acho que 105 Não compensa, hein, velho? Esse aqui vai me trollar Eu acho que é melhor um 108 Vamos arriscar no 108 então, família? Deixa eu ver Deixa eu ver o que é esse que vem 105 também De heróis Token de heróis Vem 3 token Poxa vida, hein, velho? Vou arriscar naquele da Tots Um jogador 108 mais da Tots Vamos estar arriscando aqui E é isso Quero ver de qual é que é Tomando que a gente tenha sorte agora 108 Ainda pode ser Tots ou Ídolo Pode vir Caralho, pode vir Dos Ídolo também, cara Olha esse tanto de jogador Que pode vir aqui Ô, tomara que tenha sorte agora, hein Vamos ver se o Júnior Ele que é o dono da conta, né Ô, Júnior Vamos ver 5 mil FIFA Points aí Pra ver o que você consegue, hein, Júnior Vamos ver de qual é que é, mano Vou estar abrindo aqui agora o pacotão Vamos ver Agora é hora da verdade Brasileiro de novo Goleiro Conseguir vender o Alisson, hein, mano Ó, quer ver? Conseguir vender o Alisson é mais 20 milhões pra conta Vendi o Alisson, consegui vender o Rodrigo também E pro goleiro, então já peguei o Ederson Olha esse goleirão que eu peguei Peguei o Ederson Deu uma upada monstra no treino dele Ele é 107 Poderia ter ficado com o Alisson, sim Mas olha o tanto de dinheiro que eu ganhei lá, ó Tá vendo? O Alisson valia 20 milhões O Ederson tá valendo ali 7 milhões Mas valeu a pena, um só de GA menos O Ederson é bom goleiro Peguei ele Agora pro meu time, véi Eu vou vender esse Colibali aqui também Vou estar vendendo Acho que nessa zaga aqui Eu acho que o único que eu vou vender Vai ser esse Colibali Vou trocar ele Vou pegar um zagueirão de alta E também eu tenho que pegar um ponta esquerda Então vamos lá Vender esse Colibali E trocar o ponta Só os melhores aí, hein Do cenário Vamos ver Ai, 107 não Mas acho que 108 já vai, hein, véi Tem um 107 aqui Mas olha esse Rafa Leão Rafa Leão, 108 Garnacho bate com as duas? Não, não bate com as duas O Rafa Leão bate com as duas, velho 145 de ritmo Que jogador esse Rafael Leão aqui, hein Ponta esquerda Bate com as duas 145 de ritmo 4 de finta Mas tá valendo 9 milhões Tá bem, hein Tá bem esse Rafael Leão aqui, hein Vou pegar esse Rafa Leão Agora vamos estar procurando um zagueirão, né Vou pegar esse Rafa Leão Deixa eu ver esse Otamendi Esse Otamendi não Corre muito pouco esse Otamendi aqui O Militão também tem uma velocidade monstra, ó 126 Esse Militão é muito bom Deixa eu ver o Van Dijk 116 144 Defensiva Vamos no Militão O Militão é o melhor zagueiro aqui desse momento, ó Tem um veneno aqui por 13, 900 Aproveitar Uns 700 mil aí Mais barato Vamos estar levando esse Militão E vamos ver Como é que o time dele tá ficando Devolvendo o treino aqui Que eu tinha separado Pro Militão Que era do Colibali Tá aí Vamos dar uma olhada O Rafael Leão ali também Já deu uma upada nele Vamos colocar ele Rafael Leão Caramba Já tá 120 de gel O time do homem, velho E dá pra melhorar Dá pra melhorar Que eu preciso só de mais um impulso Pra tá upando Deixa eu ver se tem algum impulso que tá perto aqui O problema é que não tem tanto impulso que tá perto O máximo é o lançamento aqui É, não tem como E aí, o que que você acha, cara? Ainda tem 21 milhões ali de coins na conta do cara Eu ainda poderia tá mudando mais alguma coisa aqui ou não? Deixa eu tá dando uma olhada O Cucurela é 106 O Bastoni é 107 O Hakimi O Hakimi é 104, cara Será que eu tento trocar esse Hakimi aqui, rapaziada? 104? Vamos lá no mercado dar uma conferida Nos laterais Pelo menos a gente vê um lateral 107 pra cima Tá muito baixo o Hakimi 104 Vamos procurar 107 Posição lateral direito Vamos ver se tem um lateral no precinho Que lateral é um pouco caro, né, rapaziada? Lateral um pouco caro Vamos ver um lateral no precinho Hum, 107 esse aí sim Hum, esse Carvadial aqui, hein Carvadial 130 de ritmo Tá com a cara boa esse Carvadial aqui Eu vou lançar ele, hein, tropa Vou lançar esse Carvadial 108 Olha, o mais baratinho Dos melhores, ó Tinha esse Hakimi aqui também, ó Vamos ver esse Hakimi 127 Corre muito 115 Deixa eu ver Esse aqui corre mais, hein Vou de Carvadial, tropinha Vou de Carvadial Vou tá levando ele Já tem um vendendo, ó No precinho Vamos levar ele Será que vamos pra 121 de G, velho? Vamos tá dando uma olhada Tá lá 121 de G Eu simplesmente aumentei Quanto aí? 5 de G na conta desse mano Ele vai ficar muito animado Pra tá voltando, velho Até eu tô animado Pra jogar no time desse cara aqui Eu acho que eu já vou puxar Uma partidinha aqui agora Pra tá jogando no time desse camarada E já pegamos um jogador Até mais fraco que o nosso, ó Um time mais fraco Esse timão que eu montei pra ele aqui Ele tem que tá pelo menos Lá na lendária, pô Pelo menos começar ali Com 700 mil ali E vamos pra sim então Vamos ver Vamos testar o time do camarada O ataque tá bom Meti Rafa Leão Rodrigo Tá bem esse time aqui, hein A zaga fortíssima Caramba Deu uma evoluída monstra O cara vai ficar super feliz Não esquece de curtir o vídeo Se você é novo Se inscreve no canal do Rick, hein Bem demais, papai Dá no Rodrigo Dá no Rodrigo Ó o Rafa Leão pedindo Ó o Rafa Leão pedindo Rafa Leão pedindo Cortou Sorrindo Rafa Leão Sorrindo Tá lá Que golaço O time tá invocado Rapaziada Tá muito bom esse time Olha no replay De canhota mesmo, velho Eu cortei pra direita Que ele é destro, né Mas ele bate bem com as duas Foi aí que eu escolhi ele 5x5 de perna Muito bom esse Rafa Leão Agora tem que ser bem Não pode tomar gol de novo, hein Ederson Não pode tomar Bem demais, Ederson Pra garantir Aqui tem goleiro, rapaziada Tem goleiro Ó, vai tentar mais uma jogar Tem goleiro Acaba, Juizão E acabou Tomou uma pressão aqui Mas acabou O time do cara tá aprovado aí Dá pra jogar tranquilinho Dá pra ele voltar animado Obrigado a todo mundo Que acompanhou o vídeozão Foi insano Transformei a conta desse cara Curte o vídeo E se inscreve no canal E se inscreve no canal